Música Está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa um entendimento entre os deputados para votar a LDO na próxima quarta-feira. Só que antes, na terça-feira, portanto amanhã, o projeto passa pelas comissões. A sessão será presidida pelo deputado Eduardo Botelho, em razão da viagem do presidente, deputado Guilherme Maluf. Já houve entendimento com o deputado Emanuel Pinheiro e o deputado Wilson Santos, a equipe técnica do governo. Já houve entendimento com o Zeca Viana e estamos apenas aguardando uma posição do deputado Zeca Viana. Se ele dá um ok, nós vamos convocar amanhã as comissões, porque agora tem que passar novamente nas comissões. E aí nós convocamos a sessão para quarta-feira e aprovamos a LDO. Como foi anunciado o recesso, vários deputados viajaram. O senhor vai conseguir reunir um número suficiente para votar a LDO? Bom, nós não estamos em recesso. A Assembleia não pode entrar em recesso enquanto não vota a LDO. Então nós não estamos em recesso. Nós estamos, os deputados estão aqui trabalhando. Alguns deputados que já tinham marcado, tudo bem, viajou. Mas a grande maioria está aqui. E nós vamos, se entrar no entendimento, nós vamos votar sim. Líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Wilson Santos, confirma a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, em sessão extraordinária na Assembleia para esta quarta-feira. Confirmado, deputado? Confirmado, quarta-feira, a partir das nove da manhã, nós reuniremos em sessões extraordinárias, tantas quanto necessário, para apreciação, em segunda votação, porque em primeira já foi votada, do projeto da LDO para 2016. É uma matéria muito importante, os deputados fizeram 130 emendas, aproximadamente 40 emendas foram aproveitadas, emendas que aperfeiçoaram o texto, melhoraram a matéria encaminhada pelo Executivo. No final de semana, o presidente da casa, deputado Guilherme Maluf, disse que a casa entraria em recesso, inclusive ele viajou. Quem vai comandar o serviço é o vice-presidente? O presidente viajou, era um compromisso familiar, não tinha como desmarcar, mas deixou o deputado Botelho precavido, em condições de e pronto para. Então o deputado Botelho, na quarta-feira, presidirá as sessões. Já tem a garantia de 18 deputados? Sim, nós temos aí, temos 18 deputados que vão estar presentes, caso haja esse entendimento entre o líder do governo e o deputado Zeca Viana. As emendas do deputado Zeca Viana foram aproveitadas, aprovadas. Nós temos um compromisso de aprovar as duas emendas dele. Uma que garante o cumprimento de uma lei estadual de autoria do próprio Zeca Viana, que garante 10% dos recursos do fundo de pobreza para as APAES. Uma matéria meritória, uma matéria que merece o respeito e o governador autorizou a aprovação dessa emenda. Você conversou com ele já ou não? Conversei, está amarrada, o texto está inclusive aqui comigo. E a outra emenda, ele convergiu com uma emenda do deputado Sebastião Rezende, chegaram no entendimento. Então as duas emendas, de números 26 e 27 do deputado Zeca, estão contempladas no entendimento, no acordo. Conversamos com Zeca Viana pelo telefone. O deputado encontra-se em Primavera do Leste. Zeca Viana disse que não abre mão do pedido de vistas. Com isso, fica com a LDO por cinco dias, dificultando ainda mais a aprovação do projeto por parte da Assembleia Legislativa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.